Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu nosso vovó cair! Amanhã é feriado, mas nós não estamos imprensados, tia! Quero que você prove que estamos ao vivo! Estátua! Mexeu a estátua! Agora são 14, 59, 21, 22, 23... Então você acabou de provar que a gente não tá ao vivo então, né? 14? São 13, 59... 13, 13? Desculpa, é que eu não vejo ali que o fofoca aí é vermelhinho, senhor do relógio! Estamos ao vivo! Ao vivasso! Estamos ao vivo, não estamos imprensados, o programa de hoje é mais do que especial, não é não, Leonor? É especialíssimo, tem muito foar e tem uma entrevista maravilhosa! Eu, pelo menos, tô curiosíssimo pra saber coisas dela! Então já vou te dizer quem é, olha, daqui a pouco a gente tem medrado no fofoca aí, Mas antes, também temos tudo sobre a dança das cadeiras na Globo! O anúncio do Tadeu Schmidt e a mudança no jornalismo, ele foi pro BBB! E você tá curioso pra falar com a Medrado, Tutu? Eu estou tão ansioso que eu já fui lá tietar, gente! Ai, subir aí, Silvia! Subir aí sempre é maravilhoso, né? Subir aí pra tietar sim, porque sou fã sim, sou biscoiteiro sim! Logo mais tem medrado e é claro, se tem medrado tem fazenda, né, Leonor? Daqui a pouco! Exatamente! Climão, hein? Apresentador, chama Neymar de idiota! E a irmã do jogador não gostou nada, viu? Ó, sabe quem é já já, peraí! É verdade! Agora vai ter casório! Paolo Oliveira e Diogo Nogueira foram ao cartório! Será que eu perdi minha chance de casaco Didi? Ei, Lion, ei, turma! Acho que sim, tia! Será? Você pode ter perdido a chance com o Diogo, mas com o Leão Lobo você sempre vai ter! É verdade! A gente tem sempre agenda pra você! Estou sempre aberto a você! Então a gente também tá sempre aberto pra você aí em casa! Vamos rodar a vinheta mais charmosa da TV Gazeta e na volta tem medrado e um monte de fofoca! Até já! Agora sim a gente vai pela próxima hora cheio de fofoca! 14 e 1 pra dizer que tá ao vivo mesmo, Pepíteros! Tá ao vivo? Tá! Então cai morta! Não, peraí! Para! Vai que o anjinho desameia! Não, tá amarrado! Tô isolando! Foi piada ruim essa! Não foi boa não! Já isolei! Fiquei tensa com a minha própria piada! Foi piada bem de amigo, né? Foi! Foi de amigo! Mas é cair morta de mentirinha! É, era de mentirinha! Que era isso que eu tava querendo falar, mas depois eu entendi! Vamos se livrar da minha saia justa que eu mesmo cavei pra mim! Olha, ontem teve anúncio na Globo! Tadeu Schmidt foi confirmado oficialmente como apresentador do BBB 22! Foi o segredo mais mal guardado de todos os tempos! Verdade! Mas a Globo ainda assim segurou até o fim do Fantástico pra anunciar ele como novo apresentador! E ele até deu uma chorada, viu? Assim, embargou a voz e tudo! A gente tem o VT, vamos ver como é que foi! É, ainda não é uma despedida! Disseram que ele vai ficar mais algumas semanas antes de sair desse mês! Então acho que ele deve ficar até novembro! Mas era só não ter atendido o Big Foner! Por que que ele foi atender? Você achou que é roubada ele pro BBB? Não, porque ele ficou tão triste de... Com a voz embaraçada! Ah, e eu acho que o Fantástico perde muito sem ele! Jura? Eu acho! Mas o Fantástico ganha! Eu acho que ele foi o cara mais perfeito que apresentou o Fantástico até hoje! Mas o Fantástico ganha! Ganha a Maju! Que vai pela primeira vez ter uma dupla de apresentadoras aí! A Poliana Brita fica no Fantástico junto com a Maju! O César Trale vai pro jornal hoje! E também o Alain Severiano assume o SP! Que é onde o César Trale tava antes! Parece uma boa dança das cadeiras, eu gostei! Quero saber se o Tutu, nosso setorista de reality shows, tanto curte tudo! Se ele gostou também dessa despedida do Tadeu Schmidt e se ele acha que ele vai mandar bem no BBB! Te falar que eu fiquei até emocionado! Te juro, gente, na despedida ali dos cavalinhos, fiquei emocionado depois! Ah, mas ele põe cavalinho na prova do líder! Põe lá no Rafael... Vai ter cavalinho no BBB? Portugal! Essa é a pergunta que eu quero falar! Ele deu tchau, ele deu tchau pros cavalinhos? Mais ou menos, né? Foi uma despedida mais ou menos, porque bem como ele falou, tia, ele ainda permanece um tempo no Fantástico! Não foi de fato tchau dele pro Fantástico, né? Foi um semi-tchau! Só que eu acho que, assim, eu tô tendo muita boa fé com o Tadeu no BBB! Eu acho que ele vai comandar muito bem! Também tô achando, viu? No começo, é claro, é algo que ele vai ficar com medo, com receio, mas eu acho que ele vai super mandar bem, gente! Eu acho! E olha, aí agora a dúvida é quem vai fazer o quadro de esportes do Fantástico! Muita gente aposta no Tiago Oliveira, muita gente aposta no Felipe Andrioli, eu aposto num amigo, que começou na Globo junto comigo, quando a gente era estagiário, que ele anda muito bem, e tem sido levado pro esporte espetacular, volta e meia pra cubrir férias. O nome dele é Tiago Medeiros, lá do Globo Esportes do Recife, ele é muito divertido! Acho que ele tem a vibe de Escavalinhos! Será? Se rolar isso, vocês podem depois me cobrar, não tô sabendo de nada! Tô intuindo, talvez eu intua errado, mas é bem a cara do Felipe Andrioli também, e do Tiago Oliveira! O Andrioli faz bem também, né? Eu gosto do Tiago Oliveira! Ai, não sei quem vai! Mas olha, o Tadeu Schmitter não devia ter atendido o Big Fone, então! Será que quem sobreviver três vezes ao Paredão pede música? Ai, verdade, boa, hein, Pepito! O quem for três vezes pede música, né? Pede música, pode ser! Pede música todas as três vezes no BBB! Tudo que é três vezes! Será que o discurso dele vai ter metáfora de futebol? Provável, hein? Provável! Não, porque o Tiago, o lifer do Tia, né, Pepito? Ele era mais de futebol, né? Ele falava muito de videogame, né? Ele falava muito de videogame, verdade, né? E será que quando tiver polêmica, eles forem chamar o VAR, ele vai chamar o Detetivão? Temos coisas a saber! Essa é a dança das cadeiras da Globo, agora a gente vai dar um recado com o Leão e a Tia! E na volta, como diria aquela filósofa contemporânea, a Anitta, prepara que tem Medrado! E Medrado já chegou, já tá chegando aqui no estúdio, quero saber se ela tá gata e sim, eu vou perguntar a cor do batom dela, como todo mundo me pediu tanto! Então, até já, com o Medrado, antes de ter recado do Leão! E a Medrado já tá chegando aqui no estúdio, mas antes, a gente tem que... Você sabe falar o nome dela certo? É... 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 Medrado! Ela já tá aqui no estúdio, já tô vendo, olha o vestido, se você vê o vestido dela, você não dá! Olha, meu bem! Tem quatro aluguéis do meu apartamento num vestido ali, eu acho! Ah, ela é muito linda! Ela é muito linda? Então vamos botar ela ali! Medrado, bem-vinda, fofoca aí, vem sentar com a gente! Vem da longe de mim, né? Tudo! Gente do céu, olha o vestido desmedrado! Ah, precisa botar microfone aí! Precisa microfonar! Então a gente vai microfonar! Eu vou contar uma fofoquinha? Pode contar uma fofoquinha rápida, aí a gente microfona, enquanto... e aí volta! Isso mesmo! Vou contar uma fofoca rapidinha, que quem deu foi a Fábio Oliveira, lá do O Dia Turma! Vocês viram que outro dia a Paola Oliveira e o Diogo Nogueira passaram ali por um cartório, né? Ele estava até de branco e aí, olha, a turma suspeitou de várias coisas, inclusive de casamento, né? Ai, turma, eu tenho que falar pra vocês! Sabe que vocês erraram? É! Porque na verdade, ela esteve lá no cartório, sim, mas não foi pra casar com o Didi, não! Que o Diogo Nogueira tratava-se, na verdade, de um serviço burocrático de escrituração solicitado por Paola! Sabe que o Diogo é Nogueira, né? Bonito isso, né? Você sabe que o Diogo é Nogueira, não é Oliveira! Eu falei Diogo Oliveira? Falou! Não, o Diogo Nogueira foi com a Paola Oliveira, lá do cartório! Tudo bem, é que o vestido da medrada tá brilhando muito, deu em candeada! Nossa, uma graça ela! Eu quero muito conversar com ela! Mas olha que lindo isso aqui, escrituração! Nunca tinha ouvido falar nisso, Lailon! É! Escrituração! É, escrituração, faz escritura! Você acha melhor? O próprio cartório foi quem divulgou que eles foram! Aí começou todo o ato em cima disso! Aí como eles viram que deu, a turma começou a dar, enfim, começou a dar aquela coisa de falar, será que casou, será que não casou? O próprio cartório tirou a foto, mas também já fez uma, não seria uma retratação, né? Mas falou pro público que não, que a Paola tava lá no cartório, inclusive de cara lavada, eles falam assim, que ela foi lá fazer essa escrituração e por, é, 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 e por, e como é que fala? E por coincidência, o Diogo estava lá e fez a foto junto e foi só uma escrituração, não tem nada de casamento! Então tá bom, já tinha gente achando que se a união está, eu achei rápido! Eu achei muito rápido também, né? Agora, o que é aquela aliança pendurada no cordão dele? Ah, é compromisso, né? O descompromisso! É compromisso? Ah, sim! No primeiro namoro eu usava isso! Ah, é? Ah, é, é! Usa a aliança! No primeiro namoro! Nossa, mas será que eu vou conseguir colocar uma aliança aqui no meu colar de nascar livre? Eu não vou, mas olha, você não vai, mas você falou que foi muito rápido, que seria muito rápido, muito rápida foi a passagem dela pela fazenda, mas não sobrou pedra sobre pedra! Eu quero saber também se você, dona tia, vai querer dar um upgrade nos seus vestidinhos, porque depois do vestido da Medrado, minha filha, qualquer look aqui, ó... Nada mais ficará em pé! Nada mais ficará em pé! Ela tá muito gata, Medrado, ela é rapper, ela é eliminada de a fazenda e do Power Couple, mas ela tá no coração de um monte de gente, como o Brasil ficou de luto quando essa menina bateu o sino! Medrado, bem-vindo a fofoca aí, agora microfonada! Ai, obrigada, gente, pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, é uma honra estar do lado de pessoas incríveis como vocês três! Antes de mais nada, qual a cor do seu batom, Medrado? Todo mundo pergunta! Menina, é da minha coleção esse batom aqui, já, né, a gente tem que fazer o jabazinho, mas as pessoas comentam muito sobre ele mesmo, e no dia 3 eu vou estar lançando agora a minha linha! Ai, eu quero um, que eu adorei, que é parecido com o meu, né? Mas como é que chama essa cor? É carmim? Olha, eu ainda não posso contar, porque eu vou contar com exclusividade, essa cor eu mandei fazer especialmente pros meus fãs! Cor de Medrado! E, é, é, vamos chamar de Cor de Medrado! Ai, mas é lindo, viu? É vermelho e medrado! Pronto! Olha, a gente já vai abrir pra pergunta junto com você, com o Tutu, com o Leão, com a Atia, que o Tutu já é muito seu fã também, já soube que ele já foi de setar! Foi fazer retrato com ela! Já que você falou que você ia, vai ter uma linha de batom, eu preciso fazer uma pergunta já malvada, Medrado, mas a gente é um malvado fofo! Tá bom! É com o dinheiro dessa linha de batom que você vai pagar a multa da Fazenda? Eu nem sei ainda qual o valor da multa, tô bem preocupada, mas com certeza vai ser pra ajudar também, né, querendo ou não, é, vamos ter que juntar um dinheirinho dali e outro daqui pra conseguir pagar essa multa, né? Agora, eu queria saber... Eu ainda não sei o valor, gente! Não, mas diga-se, ela não aliviou nada? Você teve que devolver o carro, o cachê... Assim, o carro, eles já me avisaram assim que eu saí que, de fato, o carro já não era meu, mas sobre a multa e sobre uma parte do cachê que eu vou ter que devolver, porque eu já tinha recebido, a gente ainda vai sentar e conversar, ainda não foi nada conversado. Ah, tomara que eles aliviem! Ah, eu tô torcendo por você, Lidia! Obrigada! Mas, ó, eu preciso fazer essa pergunta, por que que você saiu, mulher? Eu tava torcendo por você... Ai, que honra! Bom, eu acho que nada, nada, nada vai pagar a minha saúde psicológica, minha saúde mental. Eu não estava preparada pra entrar, eu já tava um pouco abalada, achei que eu estivesse preparada, mas não sabia a gravidade, né? Então, eu já entrei bem balançada com várias coisas na minha vida, com o fim do meu casamento também, que acabou juntando, né, acumulando coisas que estavam dentro de mim. E lá dentro, explodiu tudo assim dentro da minha cabeça, fiquei muito mal, muito abalada. Nos últimos dias eu só chorava, então eu fiquei com muito medo da rejeição diante aos meus filhos, porque eu fui adotada, né, e tudo mais. Sei o que é a rejeição de berço, então eu fiquei com muito medo dos meus filhos estarem sendo rejeitados aqui fora, porque nos últimos três dias a casa inteira fazia rodas assim, e ficava falando pra mim, olha, você tá andando com tal pessoa, você tá andando com outra pessoa, você vai se queimar, você vai sair cancelada. E isso ficaram três dias em cima. Até que eu ouvi algumas palavrinhas chaves, muito pesadas de alguns participantes, falando de como o público estaria me vendo aqui fora. E a última delas foi, ai, pensa nos seus filhos e tudo mais. E aí eu fiquei com medo, falei, não, eles estão sendo rejeitados lá fora, eu vou lá, porque eles não vão ficar sendo rejeitados. Tutu, você acha que as pessoas fizeram isso preocupadas com a Medrado ou tentando se livrar dela? Eu acho que tava com medo dela, porque sabe que ela é muito poderosa e que tem uns fãs fortíssimos que estavam torcendo, assim, ela entrou como muito favorita dentro do jogo, né? Medrado, quando você fala do momento da sua saída e que pesou, eu lembro muito de dois momentos específicos, da sua discussão com o Rico durante a votação ao vivo, e também do dia específico que você pediu pra sair, você teve uma discussão à tarde com a Tati Quebra Barraco. A questão da discussão com os dois, pesou também na decisão pra você sair ou não? Então, até bacana eu explicar aqui, primeira vez que eu vou falar disso, desse assunto em específico. Algumas pessoas acharam que eu saí por conta da discussão com a Tati, mas se vocês repararem no take, eu já estava apertando a campainha, porque não estavam me vendo tocar o sino lá embaixo, a câmera não tava virando pra eu falar, e aí eu falei, bom, eu vou tocar a campainha lá da parte de cima da sede. Eu já estava com a mão tocando antes dela chegar, então, quando ela chegou ali, eu já estava no momento em que eu ia pedir pra sair. Então, ela não... como eu posso falar? Ela não foi o motivo. Ela não... ali naquele momento, ela não foi o motivo, ali naquela hora, naquele momento. Naquela hora, em outras horas... Mas o modo... Vamos ser ingênuos, né? Teve Tati falando mal de você, teve MC Gui falando mal de você, meu ranço. É. Meu ranço, sinto muito. Mas a gente dá nomes, a gente se assiste, Medrado. Fala mal, pode falar mal, não tem problema. Acho que falar mal, aí vai dar falta de caráter de cada um de ter a... não ter coragem de falar na cara, né? Isso faz parte do jogo e tudo bem. Porém, foram as palavras chaves que eu ouvi de várias pessoas a todo momento e pesadíssimas, entendeu? Você acha que fizeram de propósito pra se fazer desistir? Ah, eu não sei, mas se fizeram, conseguiram, né? Assim... O Tutu falou da discussão que você teve com o Rico. A gente separou ela aqui, porque recordar é viver. Vamos comentar sobre ele daqui a pouco? Roda o VT. A gente apertou o botão errado, mas a gente esquece de ficar assistindo porque a gente se ama nesse momento. Você sabe, Medrado, que você fez o Brasil muito feliz ao dar essa alcunha pra Débora de Barbie da Caixa Falsificada. Não por nada, porque era uma semana, a gente nem sabia se gostava da Débora, não. É só porque foi tão inusitado esse xingamento que acho que a gente se adotou pra vida, não foi, né? Exatamente. Não, e eu queria te dizer assim, se eu já acompanhava sua carreira, já gostava de você, a partir desse momento, você me ganhou pra sempre. Obrigada. As pessoas falam desse momento da Barbie com você? Falam muito, muito assim. Eu não retiro nada que eu disse, nada que eu falei. Ali eu tive motivos, não foi gratuito, entendeu? Por exemplo, eu quando assisti as coisas da Fazenda, eu vi que muitas pessoas falavam de mim, mas era gratuito, porque eu não tentei que meu falando mal de alguém, porque eu tinha pra falar, eu falava na cara. Neste caso, do Power Couple, era bem diferente, porque, por exemplo, ela falava meu nome dentro do quarto com o marido dela, eu já escutei, porque o quarto era bem do lado, e várias discussões deles, meu nome estava no meio, que era o momento em que a gente entregava as pilhas e não passava, né? No Play Plus, em lugar nenhum. Então, poxa, ela falou de mim dentro do quarto, depois ela falou que, ai, minhas unhas eram gigantes, pareciam de monstros. Teve várias coisas que a acarretaram pra causar essa discussão, entendeu? Então, ali nesse momento que eu me exaltei, muito, né? Me arrependo só pela forma com que eu falei, mas não do que eu falei. Porque ela estava ali num jogo baixo, onde ela me desmentiu, falando que eles não falavam de mim no quarto, por isso que começou essa discussão, essa gritaria. Eles falaram que eu estava mentindo, isso me incomodou, porque eu não estava mentindo, me deram uma verdade, mas são pessoas que eu não tenho nada contra, não vou levar pra minha vida, mas não tenho nada contra, nada a favor, e pra mim é um ódio gratuito que eles têm de mim. Você viu que ela fez um vídeo sobre a sua desistência? Então, é por isso que eu falo do ódio gratuito, entendeu? Eu acho que ela mexeu com uma coisa muito séria, porque eu acho que brincar com a depressão de alguém não é legal, eu acho que muitas pessoas que tiverem atitudes como ela, ainda vão matar muitas pessoas por achar que é brincadeira, entendeu? Então, eu achei que isso que ela fez, não vou mentir, me fez muito mal quando eu assisti o vídeo, porque mexeu com uma parte minha que é uma parte muito sensível, mas cada um oferece o que tem dentro de si, então se é isso que ela tem a oferecer, ela tem que ser dessa forma mesmo. Justo. Tutu, você quer deixar uma pergunta no ar? Eu quero deixar uma pergunta. Pergunta, tia, pergunta. É que eu vi que ele tava querendo muito, mas pode ir, tia. Eu não pergunto a você, Heitor, depois eu pergunto. Tira para o ímpar os dois. Vai, Heitor, fala que depois a Bia vai ser bombástica com a Medrada. É, o que eu quero que ela fale é com relação ao Rico ainda, porque no discurso dela ali, quando teve a discussão entre os dois no programa ao vivo, a Medrado comentou com relação a entrar em contato no WhatsApp, mandou mensagem pelo Instagram, pra ver se formava grupo, eu quero saber dessa história de WhatsApp. Existia grupo, você foi convidada, como que rolou isso? Daqui a pouco pra Medrado responder, gente. Então você tem um minutinho pra pensar, hein, Medrado, que você pergunta, é cabeluda, não tanto quanto a da tia, que eu já vi que é bomba que vem da tia também. Antes o Leão tem um recado pra dar, a gente volta com você já. Exatamente. Olha, você deixou a pergunta no ar e você pergunta logo em seguida. É isso, isso. Então formou. Convidado. Tutu, o que você deixou no ar pra Medrado? Eu quero saber se ela foi convidada pra algum grupo de WhatsApp antes da Fazenda, com os participantes, se realmente rolou esse papo aí, pré-Fazenda. Bom, na verdade, não fui convidada pra grupo de WhatsApp, isso comigo não existiu. O Rico entrou em contato comigo via direct, trocamos o WhatsApp, até então eu não sabia se ele iria, se ele não iria, ele me chamou e eu passei meu número conforme ele havia me pedido, até porque tudo ok pra mim, né, assim como diversos outros artistas também me chamam. Ele me convidou pra jantar umas duas vezes, mas eu não pude ir no dia e uma vez eu não respondi porque eu vi a mensagem dois dias depois, ele já tinha até ido embora de São Paulo, conversamos no WhatsApp bastante, dei alguns conselhos pra ele porque ele me mandou um vídeo dele, da briga dele no outro reality que ele participou e falou, olha, esse sou eu, nervoso, e me mandou o vídeo. E aí eu assisti. A gente se avisou aqui, fiquem longe da comida e do gelo. E aí eu assisti. E aí, então ele que me apresentou, né, como era a forma dele brigar e tudo mais, ele mandou pra mim. Nisso eu falei pra ele, vai com o coração aberto, mostra a sua melhor versão. Se tiver que brigar, vai brigar. Ninguém tá contratando robôs pra entrar lá dentro, somos seres humanos que vão explodir, que vamos ficar calmos. Dei vários conselhos pra ele e ele falou pra mim que tinha uma pessoa lá que ele não gostava, que eu não vou citar, né, porque eu não quero prejudicar o jogo de ninguém, mas que ele não ia com a cara e tudo mais. E que se a gente ficasse no mesmo grupo que essa pessoa, seria bom, porque numa roça, se tentassem jogar o nosso grupo, a gente estaria com essa pessoa, essa pessoa seria eliminada, seria mais fácil, tipo, querendo combinar algumas coisas. Certo. Porém, eu falei pra ele que não, que eu não iria fazer isso e que a gente tinha que entrar, tanto eu quanto ele, com o coração aberto a conhecer todo mundo, a estar próximo de todo mundo. Mas ele não me convidou pra nenhum grupo, não. Ele só ficou conversando comigo, me chamou umas duas vezes. Uma parceria direta com você que ele tentou. Ele o quê? Ele tentou uma parceria direta com você, então. Isso, foi mais ou menos isso. Mas não teve nada, assim, tão grande. Ele só disse que queria já eliminar essa pessoa de cara. E eu falei que eu iria jogar livre, sem fazer grupo, sem ficar fazendo combinações com ninguém. E a gente se deu super bem no WhatsApp, assim, mas super bem mesmo. A gente não vai contar pra ninguém que era o nego do Borel, tá? E aí chegou lá dentro... Socorro, gente! Socorro! E aí chegou lá dentro, aconteceram algumas coisas entre nós dois, né? Mas eu não tenho nada contra, nada a favor. É uma pessoa que, se ganhar o programa, parabéns, mas eu também não vou ficar atrás de nada. Eu acho que a gente não tem muita coisa a conversar, a gente... Nossa vibe não bate, mas eu desejo sucesso pra ele, até porque eu acho que ele tá protagonizando o programa de uma forma ou outra, queira bem, queira mal, está, né? Mas, em relação a ele lá dentro, eu espero que a trajetória dele seja incrível, afinal, ele tá conseguindo ficar lá dentro, coisa que eu não consegui, mas nada contra, nada a favor. Assim, não quero contato. Eu tenho duas perguntas pra... Medado... Medado... Ai, que medo! A primeira é... Se você pode me emprestar esse vestidinho? Claro! Hã? Essa já tá, ó, respondida. Claro que eu posso, eu vou dar esse vestido pra vocês. Agora ele não é mais meu. Ai, minha cara, linda! E a segunda é... É mesmo o nego do Borel que o Rico queria... Ela não queria dizer o nome! Não, mas ela não tá dizendo, quem tá dizendo sou eu. Então, é... Pode falar não! Eu queria, na verdade, que... Por exemplo, ele não... Vou repetir, ele não me chamou pra grupo algum, mas eu acho que ele quis uma conexão direta comigo. E acho que por chegar lá dentro, ele vê que eu falava por todos os cantos que não vou fazer combinações com ninguém da casa, isso causou que a gente, né... Mas acho que quando ele sair, ele pode explicar melhor qual foi a forma dele jogar e tudo mais, né? Depois dessas perguntas bombásticas da Tia, vamos ver sua briga com o Rico? Ai, vamos. Agora sim, a gente vai. Vamos. Tá bom. Ai, achei a lua bozinha. O Brasil está vendo! O Brasil está vendo, o Brasil viu. Eu acho que o Brasil ia ver a Medrado brigando com o Rico a essa altura, se ela estivesse lá. O que você acha, Leandro? Eu acho também que ela ia brigar. E eu quero saber o seguinte, pra quem você tá torcendo, Medrado, agora? Bom, é... Eu estava torcendo pra Érica, né? Gosto muito da Dai também. Fiquei bem triste com as coisas que ela falou de mim aqui fora, porque é a pessoa que eu mais me identifiquei lá dentro e que a casa inteira falava pra eu ficar longe, eu não queria ficar longe dela, porque eu gosto muito dela. Mas eu acho que tá muito cedo, eu não sei, acho, dos participantes lá dentro, eu não tô conseguindo ver uma verdade, assim, sabe? Em alguém, assim, de uma forma muito clara, a não ser... Mas elas duas que você citou, elas eram próximas do Rico, né? Sim. E você acha que hoje você estaria amiga do Rico, né? Onde elas estariam? No grupão ou no grupinho, como é que disseram? Eu acho que eu não estaria em nenhum dos dois, acho que eu e o Rico, sim. De repente, pudéssemos brigar lá dentro, por conta das personalidades, das opiniões que são bem diferentes, bem opostas. Mas, da minha parte, eu não teria me afastado da Dai, pelo contrário, eu acho que eu poderia ter ajudado ela em várias situações que aconteceram, assim, mas... Por que ela falou de você que você não gostou? Então, me mostraram vários pedacinhos de vídeos, às vezes ela tava numa rodinha falando que eu era leve trás, às vezes ela tava em rodas que estavam falando de mim, ela ficava lá e não falava nada, eu, quando falavam dela pra mim, eu ficava super mal, já falei pra mim seguir várias vezes, vai lá, conversar com ela, fala as coisas pra ela, na cara dela e tudo mais, então eu fiquei bem chateada com vários takezinhos e situações, mas é uma pessoa que eu gosto bastante. Agora, eu falar pra vocês que eu tô torcendo pra uma pessoa, eu vou tá mentindo, entendeu? Porque eu gosto da Valentina também, enfim, que maravilha. Então tá, ó, vou facilitar a sua vida, aí a gente vai com o Tutu pro Tutu perguntar. Tá bom. Eu fiz ontem, no Twitter, um apelo, vamos receber amedrado, não fofoca aí, mandem sugestões, perguntas, eu tenho várias sugestões aqui, eu vou fazer uma das que já chegaram, depois eu faço outras. A Ronilda Medeiros perguntou, quem é o seu favorito pra ganhar? Você respondeu o Leão, mas aí ela mandou a melhor. Quem não merece. Quem não merece? É. Bom, eu não sou digna de falar de merecimento de ninguém, mas quem eu gostaria que se tivesse uma roça e estivesse, uma roça perfeita pra mim de três pessoas seria o Erasmo, Erasmo e o Erasmo. Respondido. A gente apoia, eu acho. Seria ótimo. Seria ótimo. Sabe que a gente descobriu que ele chama Orasmo, na verdade. É, Orasmo, né? É por isso que a gente chama. A roça perfeita pra mim seria ele, com ele, com ele mesmo. E quem sairia dos três, você acha? Ai, se sairiam os três, seria perfeito. Dá pra eliminar os três de uma vez? Porque o meu ranço é muito grande. Nossa Senhora. Eu quero saber agora, com relação a quando ela saiu, né? Quando ela pediu pra sair, dentro da casa tiveram algumas pessoas que fizeram algumas brincadeiras de mau gosto, né? Debocharam da situação. Inclusive, o Mussunzinho fez isso. Quando você saiu e você viu essa cena, você ficou chateada com isso? E se o Mussunzinho entrou em contato com você pra tentar explicar essa situação dele, que ele tirou sarro de você? Então, eu... O Mussunzinho foi uma das pessoas que falou uma coisinha pra mim lá dentro. É uma pessoa que eu gostava dele, a gente sempre conversava. Acho que da parte dos dois tinha um pouquinho de aproximação, a gente sempre tentava estar conversando, pelo menos respondendo por mim, né? E ele me mandou, sim, mensagem no direct. Não sei se foi pra explicar, não sei se ele se sente de alguma forma que ele errou em alguma coisa que ele falou ou não, mas ele me mandou algumas mensagens no direct, sim. Eu tô começando a responder as pessoas mais agora porque eu, de fato, não estou bem ainda. É até um pouco de... sei lá, tenho um pouco de vergonha de falar isso, mas eu ainda não tô 100%. Respeitando o seu tempo. É, eu ainda fico mal às vezes e tudo mais com isso, não tô preparada pra... pra conversar agora, mas eu acho que não é por isso que ele me chamou, não. Acho que é mais pra saber como eu tô em modo geral. Não sei, né? Mas com certeza ele é uma pessoa que eu reencontraria porque apesar de algumas coisas que eu não concordo que ele fez lá dentro, até mesmo falas pra mim, é uma pessoa que eu sinto que tem um coração bom, entendeu? Diferente de algumas pessoas lá dentro que eu acho que são podres, eu não vou citar nomes porque eu acho que o Brasil inteiro já tá vendo. E eu não acho que ele é uma dessas pessoas, eu acho que ele realmente tem um lado bom dele sim, eu consigo ver isso nele, é uma verdade, eu consigo. E aí eu não posso julgar ele por conta de algum erro ou alguma fala que eu não concordo, né? Porque ele tem o direito dele também. E essa tem outra bomba? Eu ia perguntar agora, o que ela falou que não nos sente muito bem. Você acha que o fato de você ter participado de dois realities assim, muito perto, né? O Power Club, Power Couple e depois a Fazenda, você acha que isso foi, atingiu de uma forma negativa assim, isso emocional, você acha? Menina, olha só, eu brigava tanto com o Clayton no hotel, no confinamento do Power Couple, que eu pensei que quando eu fosse pra Fazenda, nossa, vai ser mais fácil, porque no Power às vezes eu falava pra ele, em quem a gente vai votar? Ele falava, mas eu gosto da casa inteira. Eu falava, mas é impossível, tem que ter alguém que você pelo menos não tenha se aproximado tanto, enfim. E aí eu pensava que ia ser mais fácil eu sozinha, mas eu retiro o que eu disse, eu retiro. É muito mais difícil sozinha. Então, pra ser bem sincera pra você, em modo geral assim, eu ainda tô avaliando todas as coisas, sabe? Eu pensava que você tá um pouquinho perdida nas situações, até pra eu te dar uma resposta como essa é difícil pra mim, porque nada tá muito claro na minha cabeça, sabe? Nada tá muito claro. E a gente perguntou isso, ó, o Marco, por exemplo, me mandou essa pergunta. Pergunta se ela tá bem, perguntamos. Vou ficar. E se você toparia participar de outro reality da Record, como a Ilha, por exemplo, ou se você vai só focar na maquiagem? Eu não quero agora, eu quero focar na minha carreira musical, na Medrado que é rapper, na Medrado que faz músicas pra ienes diversos outros artistas. Ah, aí tem a ver com a minha pergunta, então. É isso que eu quero fazer, focar nos meus clipes, nas minhas músicas, no momento, é isso. Boa, perfeito. Minha linha de batons é só algo que vai ficar só na linha de batons mesmo, eu não vou expandir isso pra outro tipo de maquiagem, não. Agora, Medrado, você acha que essa coisa de participar de realities ajudou, alavancou a sua carreira como cantora, compositora, ou atrapalhou? E como barraqueira, né? Como barraqueira, eu estou saindo uma ótima barraqueira, porque, nossa senhora, gente, é, na verdade, é, eu acho que ajudou, claro, eu sempre quis uma oportunidade de mostrar mais do meu trabalho, das pessoas conhecerem a Medrado, que faz músicas, então acho que eu consegui isso, eu consegui conquistar mais fãs, mais público, então acho que me ajudou sim. Olha, Medrado, eu quero colocar uma pergunta aqui que faltou a gente se fazer, né? Tá. Mas, e aí já já a gente precisa falar de casos de família, tá, Medrado? Porque se virar isso aqui fora é muito delícia. Ai, gente, socorro, que me tira daqui. Nossa, gente, deixa eu voltar pra fazenda, pera. Mas não, mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, você achava que você estava queimada lá dentro. A realidade é que você era uma das favoritas aqui fora. É, sim. Quando você saiu e descobriu que era favorita, você se arrependeu de ter tocado o sino? Não. Não me arrependi. Quando eu saí de lá, eu queria só abrir os vidros do carro, sentir o ar daqui de fora, porque o clima lá dentro é um clima muito pesado. Tem pessoas que falam, ai, arregou, ai, não aguentou. As pessoas não sabem o que é o clima desta edição. E fora isso, não sabem o que é uma pessoa estar mal psicologicamente falando. Então eu não me arrependi, momento algum. Ai, muito bom. Perfeito. Muito bom. Porque aí você fica bem com você mesma, né? É a melhor coisa. Ninguém tem nada a ver com isso. Você tá bem com você mesma e vai ficar. Graças a Deus. Eu acho você uma fofa. Eu lembro quando você fez lá a trilha sonora da novelinha lá da TVS. A Poliana. A Poliana. Achei uma graça. Então, já que você falou da TVS, um monte de gente mandou no Twitter isso. Tutu, você ama esse momento. Você não ama? Eu amo. Quem não ama? Medrado, gente. Aparentemente, você é muito fã de Maísa e tem uma tatuagem de Maísa, será? Mas Medrado já teve em programas como Caso de Família e o programa do João Kleber também, o Você na TV. A gente tem que relembrar isso, porque a gente vai fazer a pergunta de se era combinado sim ou não. Socorro, vamos. Vamos ver. E aí, Medrado? Foi bom pra você se ver nessa época? Gente, eu só queria... Ai, não posso falar não. Ai, Medrado, fica quieta, querida. Calma, eu só queria participar, né? De programa e tal. Isso que eu queria, de verdade, né? Eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro e tal. É isso. Entendi. Mas você não se arrepende, vai? É divertido. Mas você conhece isso, rapaz? Não, me arrependo sim. Me arrependo sim. Gente, eu vou na 25 de março sim, ó. Esse vestido é da 25 de março. Que vergonha falar que não vai na 25 de março. Logo eu que bato cartão lá. E outra coisa, esse negócio de dinheiro aí... Gente, eu ganho 200 reais de pensão até hoje, pra vocês verem como não era nada a verdade daquilo, né? Então... Gente, é que eu não posso falar muita coisa. Vai que eu levo um processo, né? Não, não. Ai, Deus. Tutu, quer com a... Ai, Medrado, pronto. O diretor contou uma coisa aqui no meu ouvido, eu ia fazer uma pergunta, mas já mudei o rumo. Tutu, com quem a Medrado é parecida? Ah, é verdade. Com quem, MC Mirella, meu bem? Fizeram muitas comparações lá na época do Power Camp, inclusive. Verdade. Quando você entrou e tudo mais. Você se ofendeu com isso? Você achou uma coisa chata? Gente, pelo amor de Deus, a Mirella é linda. Como que eu vou me ofender com alguma coisa? Não tem do que eu me ofender. Não, assim, eu fico magoada por um lado, porque, por exemplo, eu luto minha vida inteira e vou continuar lutando pra eu ter o meu reconhecimento como Medrado, né? Então, no meu trabalho e tudo mais. Então, por esse lado é chato. Agora, por questão da beleza dela, gente, ela é muito maravilhosa, nem tem o que falar, né? Nem dá pra... Eu acho ela linda demais. Eu vi uma entrevista sua, eu acho que o Leão leu também, que ela dizia que era livramento não estar na Fazenda depois de ver os últimos barracos. Você postou no Twitter, né? Ah, verdade. Eu queria saber se você tem assistido a Fazenda e se isso, de alguma maneira, é um gatilho pra você. Porque, tia, tá muito pesado, não dá? Nossa, eu concordo com ela. É um livramento mesmo. Ela com o filho fora? Deus que me livre. Como é que você ficou ver o barraco lá do Rico, que levou leite na cabeça, que jogou o café fora, que quase apanhou o Dudinho, que virou uma confusão generalizada? Não concordo com ter jogado leite. Me surpreende por ser o Vitor, me surpreende muito por ser ele. Quando eu saí, vi várias coisas e falas do Vitor, me surpreendeu demais, porque de todos os homens ele era o que eu achava mais sensato, mais correto. Mas quando eu saí, já não concordo, não acho que seja dessa forma. Então, não concordo com a atitude dele, porém, também não acho legal algumas outras atitudes do Rico. Mas, em modo geral, pra mim, eu falei do livramento por conta da Erika, né? Porque ela tava sofrendo muito lá e eu me identifico com muitas coisas que estavam fazendo com ela. Eu me identifico demais. Então, por conta de eu ter entrado com o psicológico abalado, me abalou mais ainda. Mas, no caso dela, eu achei muito baixo o que as pessoas fizeram com ela. E pior ainda, né? Falaram que essa mulher, a Erika específica, não podia comentar sobre machismo, que ela era vítima? Então. Como assim? Muito triste o que fizeram com ela. Eu achei que a saída dela foi uma saída... Eu não gostei da saída dela, entendeu? Eu acho que tinha outras pessoas que podiam ter vazado antes, entendeu? E é uma pena que não aconteceu uma roça que tivesse ela e o Erasmo junto. Eu tenho uma super pergunta pra fazer pra ela, mas pode fazer a sua. Não, pergunte, vai. O Bedardo, deixa eu te perguntar uma coisa. O rapaz lá, que fez o Tiago, sabe o Tiago? Sei. Você conseguiu ver a cirurgia? Eu não ficava reparando nele, porque nem faz meu tipo, menina. E nem me causou curiosidade. Mas por curiosidade, se deu assim, sabe? Não, não. Nossa, ele é a última pessoa da casa que faria meu tipo, então... Mas a gente comentava, a gente falava lá dentro. Falava, falava. As pessoas perguntaram pra Valentina, né? Se era verdade, porque eles já ficaram, né? Todo mundo sabe. E aí as pessoas perguntavam pra ela, mas precisava ter feito. Porque eu não sei. Ah, é? Mas quando você viu na piscina, assim, numa... Numa... Numa abraçada e outra, você não deu a bizoiada? Ah, eu não. Não dei. Não dei. Sério. Eu ia olhar só por curiosidade. Ó, emendando com essa pergunta da tia, você... Nesse momento, você está com alguém? Nesse momento, eu estou sozinha. Meu casamento acabou, de fato, agora. Todo mundo achava que nós éramos um casal fake, por um áudio dele que vazou, né? Falando que ele tinha medo de entrar comigo por conta de ser cancelado, por conta da minha personalidade. E também, eu não tinha conhecimento desse áudio. Quando eu saí do programa, eu fiquei sabendo, me magoou demais, me doeu muito de saber que ele tinha medo de ser cancelado, por minha causa. Então, quer dizer, ele não sabia quem estava do lado dele, né? Quem dorme do lado dele, eu penso dessa forma. Fiquei muito magoada, e por isso que acharam que nós éramos um casal fake, e nós não éramos um casal fake. Nossa, a gente estava com a maravilhosa do lado que o Brasil acolhado. Eu queria deixar uma última pergunta. A gente está chegando ao fim da entrevista, porque o programa tem horas, o diretor já avisou aqui, mas olha, queria saber porque a gente se conversou essa semana, e alguém me mandou essa pergunta no Twitter também. Não. Vocês são proibidos de falar da vida pregressa dos outros? Porque ninguém joga na cara do MC Gui o que ele fez com a menininha na Disney, ou de ser flagrado no cassino, ou com outras situações de outras pessoas. Tem no contrato? Com alguma cláusula que proíba vocês de falarem do passado? Assim, eles não mandam a gente falar nada, e nem falam que a gente tem que ficar quieto sobre algum assunto. Na verdade, é que lá dentro todo mundo quer ser, querem ser bons samaritanos, e aí eles ficam com essa coisa de, ah, eu não trouxe nada de fora pra cá. Eu fui a única verdadeira que falei, por exemplo, na casa, na cara do Borel, que eu não queria ficar perto dele e tudo mais. Não que eu não queria ficar perto, eu respeitava, a gente brincava, mas eu não era uma pessoa que me agradava pela história dele aqui de fora, e isso me fez levar um voto dele pela minha sinceridade. Já a casa inteira ficava fingindo que não tava nem aí pra história dele aqui fora. Só que a gente tem que lembrar que lá dentro não estão entrando personagens. Se ele é uma coisa aqui fora, se ele fez uma coisa aqui fora, lá dentro é a mesma coisa. E com a minha verdade, eu tomei um voto, porque ele não teve coragem de votar em pessoas que ficavam fingindo que gostavam dele, que não queriam trazer a história dele pra dentro. Então eu acho que a minha verdade me atrapalhou um pouco, sabe? É que nem o dia que você descobriu o negócio da Lisiane, né? Que ela tinha gritado com a tour, eu lembro que você foi perguntando. O vídeo que viralizou. O vídeo foi muito legal aqui. É, e assim, tudo bem as pessoas terem errado, tudo bem, gente. Eu já errei, todo mundo vai errar. Mas no caso do Nego do Borel, eu só não quis ficar muito perto, porque não é uma pessoa que me agrada, que eu compacto, que eu vou com a cara, e é um direito meu, assim como ele pode não ir com a minha, porque ele não vai estar. Porque você saiu minha campeã, meu Deus, é minha campeã. A nossa. Tutu, vamos bater uma salva de palmas pra Medrado? Nossa, campeã. Medrado, a entrevista chegou ao fim, porque falta esse tempo, porque a gente precisa ficar aqui, ó, fazendo esse babado que você, por muito mais tempo. É verdade. Eu quero te agradecer, a gente quer muito te agradecer por ter vindo. Na véspera de um feriado, que você podia estar imprensada ali, ó, de boa, mas você veio aqui prestigiar a gente. Claro. A gente é muito seu fã. Obrigada. A gente espera que a sua carreira como cantora decole, que seus batons vendam horrores, que você não pague a multa. Mas, mais do que tudo, a gente deseja que você fique bem e possa sair com a gente pra uns drinks nos dias, porque a gente quer ser amigo. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo no Fofoca aí, você é uma pessoa muito especial, que contrariou o que muita gente achava sobre você no Brasil todo. Amedrado, que todo mundo achava que ia entrar a barraqueira, causando, se mostrou uma mulher muito humana, muito exemplar. Verdade. E o exemplo que você deu ao falar de saúde mental é um exemplo que tem que ser seguido por todo mundo. Obrigada demais, tá? Obrigada. A gente se acha nos sozinhos, né? Nossa, gente, vocês me emocionaram. O que que é isso? Não tava combinado, gente. Não me tava combinado a vocês fazerem isso. Muita gratidão por estar participando desse programa incrível. Vocês me trataram bem desde a entrada até agora. Toda a produção. Vocês também, apresentadores incríveis. Só gratidão pelo espaço. Obrigada. Arroba Medrado M. Isso. No Instagram. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. E me segue, viu? Eu me agarrando amizade, viu? Eu me emocionei. Ó, me agarrando amizade, você tem recado pra dar. Ah, tenho? Ah, eu tenho um recado importante mesmo, turma. Pra você. Agora nós vamos para o nosso quiz. Roda, vinheta. Roda. E aí, Léo? E olha aí, qual o primeiro telejornal comandado por William Bonner na Globo? Fantástico, o Jornal da Globo ou SPTV? Olha, vou nem enrolar, porque eu acho que o Leão Lobo sabe a resposta. A gente vai te dar essa resposta em um minuto, porque a gente está corrido. E a gente já volta. Chama as vizinhas que na volta tem bafão envolvendo o Neymar. E o só, a gente vê o que a gente estava fazendo, se não for, com a Medrado no intervalo. E eu correndo. E eu só, do Twins, Leão. Ia voltar o cenário e ia estar vazio. Deu certo. Corremos, deu certo. Mas então, qual o primeiro telejornal comandado por William Bonner na Globo? Qual foi, Léo? Fantástico, o Jornal da Globo ou SPTV? Eu acho que foi o Jornal da Globo. Você? Eu acho que foi o SPTV, que todo mundo começa no local e vai para o nacional. Exatamente. Acertou o Fefito. Aê! SPTV. Olha lá a carinha dele. Eu achava que era o SPTV também, mas eu não quis aceitar. Porque ele fez jornal na Band antes, mas ele era William Bonner, que é o nome verdadeiro dele. Eu lembro que foi todo bafão com você depois. Exatamente. Olha, o Tutu também adora um bafão envolvendo Bonner. Ele gosta de um daddy, de um homem mais velho. Ô, seu Tutu, eu sei que você estava de olho nesse quiz. Você acertou? Acertei! Falou a SPTV mesmo, Heitor? Aqui é gabaritada. E a gabaritada tem um recado para dar para a gente. Olha eu aqui, postando minha foto com medrada ainda. A gente tem uma fofoca, né, um lobo? Pois é. O que história é envolvendo Neymar e Galvão Bueno? Um babado, meu bem. Olha, um áudio vazado de Galvão Bueno durante a transmissão da partida Brasil vs. Colômbia, nesse domingo, né? Vem dando o que falar. Na ocasião, um repórter estava ao vivo comentando o término da partida, que teve cumprimento entre os jogadores dos dois times, exceto Neymar, que já tinha ido para o bestiário. Ah, verdade. O craque brasileiro se retirou de campo e foi direto para o vestiário. Assim que o juiz apitou o fim do jogo. Enquanto o repórter falava, vazou a voz de Galvão ao fundo. Certamente não percebeu que estava aberto o microfone. O Neymar, chamando o Neymar de idiota. Ixi! Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Ele fala... Alguém fala... Deu uma vazadinha. É idiota, né? É, e a voz... Mas é, né, gente? Fala com... Não, não... Não é idiota, mas digo... É esperado de um jogador que se espalhe com a imprensa. Deixa bem claro. Não, é que todos eles estavam falando entre eles. Não, e eles estavam falando entre eles, porque todos jogam na Europa, estavam todos se cumprimentando. Aí o Neymar foi o único que vazou. Vazou. O áudio do narrador rapidamente repercutiu nas redes sociais, inclusive, com o xingamento, chegou até Rafaela Santos e irmã do Neymar. A influenciadora saiu em defesa do irmão e até chamou o Galvão, falou assim, quem que é o idiota? Ele ou, né? Então, eu quero entender que era o Galvão. Barbaridade. Olha, hoje a gente vai ter que sumir um pouco com a nossa ordem. Hoje não vai ter rapidez. A gente vai acumular pra semana, pra quarta-feira ou pra amanhã. Amanhã tem foco aí também, tá? O Rodrigo Xuxa. Por causa do tempo. Porque primeiro a gente precisa desse tempo pra dar tchau pro Tutu. Não sei nem se a câmera ainda tá lá embaixo com o Tutu. Se ele não tiver, se ele tiver subido, tá? Então vamos dar tchau pro Tutu. Porque, gente, ele vai sair de férias. Verdade. Vai ficar um tempinho fora. Depois de amanhã ainda, né? Faz tempo que ele vem anunciando essas férias. Pois é. Agora vai. Agora vai, gente. Estou saindo de férias. Amanhã, é claro, estou nos programas inéditos. Tanto no Fofoca aí, quanto no Mulheres. Mas quarta-feira já não estou no Ao Vivo, porque estou de férias, gente. Então, arrasou, meu amigo, querido. Muito descanso. Curta muito. Obrigado. Muito passeio muito amor nessas férias. Um beijo muito na boca. Um beijão e muita fofoca pra vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, Heitor. Agora, que a gente não vai pra Rapidez, a gente tem que ir pra onde, Léo? Agora nós vamos para a bomba. Vai pra bomba? Então vamos pra bomba. Vamos pra bomba. Fecha de mim, moreno. Ai, final de semana chegou. A curva foi se divertir. Foi andar de bicicleta. Aí, de repente, uns tem um modo de ver, outros tem outro. Tem lá uma cancela. Você vai fazer com aquela cancela? Você vai passar embaixo? Vai passar em cima? Vai fazer o quê? Você tá com a sua bicicleta? O que você vai fazer com a bicicleta? Vamos ver o que eles fizeram. Cadê o teu jeito de fazer? Roda a bomba. O que você vai fazer com a bicicleta? Ah, ela. Eu cheguei no homem. É o par, parceiros. O Chaves, né? Burro. A Bia, ela quis pular a cancela. Ai, não, gente. Ficou assim, eu ainda fazia no Chaves. Ia fazer na dança da cordinha ali, ó. Passando embaixo. É verdade, né? Não é? Ah, quem nunca pulou uma boa cancela, né, Léo? Fala aí. Ah, meu bem. Ela tem cara de que nunca pulou cancela na vida. A elegância de Regina Voutor, até que a mulher pula cancela. Ela não. A cancela abre pra ela. Depois de umas três ou nove, todo mundo faz isso, gente. Ai, ai, ai. Aliás, ô, tia, quarta-feira então não vai ser Rap 10, vai ser Rap 20, porque acumulou. Tem razão. Tem razão, sim. A gente gosta do Rap 10. Rap 20. Ô, Regina, eu não lembro quem foi que falou, mas falou assim, fala pra aquela sua amiga, Regina Pinho, a Regina, que ela é linda. Linda, que rosto tem essa mulher, né? Ela é linda. Eu falei, então eu vou dizer pra ela. Pelo amor de Deus, me fala quem falou isso. Eu assino embaixo. Muito obrigada. Sem maquiagem. É mais bonita ainda. Ai, chorei de rir agora, gente. Ela é toda natural, gente. Impressionante. Toda natural, bonita pra caramba. Exatamente. Tá linda, linda. Tá linda, linda. 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 Eu e a tia estamos indo pra ir. Daqui a pouco também, eu volto amanhã cedo com a Rê e depois a tarde aqui, a gente gravadinho, mas ó, um programa super especial. Amanhã tem Rodrigo, o apresentador no programa, a gente vai falar de meme, vai ser muito divertido. Mas agora sua tarde está garantida com Regina. Bom programa, amor. Muito obrigada. Até já. Até já. Sempre fica aí com Deus, turma. Obrigada. Obrigada.